E o cenário no Brasil já é completamente outro, já é outra situação que nós vivemos. O Brasil vem se projetando cada vez mais no cenário internacional. O presidente Lula retomou uma diplomacia ativa e altiva, colocando o Brasil exatamente no lugar que ele deve estar, que é dialogando com os principais países do mundo e construindo uma política de paz internacional. Os esforços que o presidente Lula vem fazendo para que se alcance a paz na Ucrânia são significativos. Ele junto com a China, junto com o Papa Francisco, não tem medido esforços para que se avancem no cessar-fogo e em negociações que restabeleçam a paz.